Se tem uma coisa que eu adoro é falar de decoração, quem me conhece sabe disso. E por isso que semanalmente eu estou com muito prazer aqui na Femobile, no Vale Sul Shopping, para levar para vocês ótimas oportunidades. Sofá Maier, você pode escolher a cor, o tecido, ele é retrátil, reclinável, 2,20 metros por apenas R$ 1.990. Tem também a mesa Unier, tampo laqueado, vidro de cristal, pés palitos, 4 cadeiras por apenas R$ 1.690. E para fechar as ofertas da semana, tem também o estofado Visoto. Ele é retrátil, reclinável, excelente acabamento por apenas R$ 1.790. Tá vendo o sol? O pessoal da Mobili Top não brinca em serviço, é por isso que é imbatível, o melhor preço é nessa loja. Lembrando que você pode pagar tudo em 10x sem juros, portanto venha até a Femobile aqui no Vale Sul Shopping ou em qualquer loja da Mobili Top espalhada por toda a nossa região. É a Mobili Top, você já sabe, acima de tudo, muito bom gosto.